Eu não acredito. Era, assim, na Ilha de Planta, eu não consigo nenhum. Tipo, eu já tentei, tipo, mais de quatro centros de amantes. E já acendi tochas, já fiquei com todas as tochas e não consegui. Na Ilha de Mítica, eu consegui dois. O que que aconteceu? Eu já tinha um antes, desde quando ele lançou. E outro eu consegui nessa promoção de agora. O que que aconteceu? Sem querer, eu vendi esse aqui de raro. Eu tô precisando na Ilha de Planta, mas eu consegui dois na Mítica. E ainda consegui vender. Não sei o que que eu faço, mas... Socorro. BBB é cruel. BBB é cruel.